Ô Mônica, porque não vi em lugar nenhum alguma coisa sobre reforma da pista e dos terminais. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Olha, eu vou repassar então, né, o presidente da CMTC já está ouvindo aqui a pergunta que vocês fizeram. Presidente, é isso. Eu até perguntei um pouquinho antes pra quando é a chegada desses ônibus elétricos. Ainda vai, durante alguns meses, é pra esse ano, vai dar tempo de arrumar essa pista? Sim, na realidade, o projeto, ele é uma reformulação da toda a RMTC. Então, existem investimentos programados, tanto pro pavimento, como pras estações, terminais. É uma reformulação, é o novo eixo Anhanguera, onde passa pelo ônibus, terminais, estações e, lógico, pavimento e urbanização desse ambiente. Nós estamos falando do centro da cidade. Então, precisa ser re-urbanizado, precisa ser revitalizado, pra que ele possa, né, circular em condições adequadas e que a gente possa ter um ônibus tão bom, né, com tão boa qualidade e que o nosso passageiro possa fazer uso dele. Você tem que preparar a pista mesmo, né? Agora, falando do bilhete único, o usuário, quem anda de ônibus todos os dias, não precisa se preocupar. Não é preciso atualizar cadastro, documento, nada. É só usar. Sim, muito simples. Você, na realidade, a partir de amanhã, o cartão fácil que você já tem disponível, ele automaticamente será habilitado pra bilhete único. Então, é muito simples, você não precisa recadastrar, fazer, retirar fotos, você não precisa fazer nenhum tipo de mudança. A partir de amanhã, o seu cartão fácil será bilhete único e você terá direito a fazer qualquer viagem durante duas horas e meia pagando apenas uma tarifa. Os 4h30, conforme foi mostrado na matéria. A grande vantagem é desobrigar as pessoas de entrar num terminal pra poder fazer essa troca de linha de ônibus? Sim, a vantagem aqui agora é planejar, né? Nós estamos com um material, com um folder, né, que vai ser distribuído a partir de amanhã dentro dos terminais. E esse folder mostra exatamente isso, planeje sua viagem. Acho que essa é a grande mudança, essa é a grande oportunidade que o nosso usuário tem. Porque dentro desse folder eu falo trajetos, rotas, tenho dúvidas. Então, a partir de amanhã, nós estaremos dentro dos terminais esclarecendo e isso traz pro nosso usuário a redução. Você pode agora planejar. Então, você vai ver o local que você está, qual que é o destino que você deseja e vai poder fazer essa locomoção sem necessariamente estar dentro de um terminal. Ou ir para um terminal pra que comece o seu trajeto. Ô, Mônica. Pode falar, Magno. Uma coisa me chamou a atenção que o bilhete, esse bilhete único, ele é intransferível. Por que isso? Por que uma pessoa que pagou pelo bilhete não pode emprestar para um irmão, para um parente ou para quem quer que seja? Porque hoje, caso Magno, ele tem o reconhecimento facial. Então, todo produto, como o idoso, como o estudante, o cartão fácil, né, o novo bilhete único, ele terá reconhecimento facial. Então, ele é pessoal e intransferível. Ele é único. Então, quando eu faço esse reconhecimento facial, se a pessoa utilizar de uma outra pessoa ou de um parente, ele automaticamente será bloqueado. Então, ele tem uma identificação. E ele é pessoal e intransferível. Então, muito obrigada ao senhor pelas informações, né, a gente espera ter ajudado a esclarecer aí a população que amanhã, né, hoje, a partir de meia-noite, amanhã cedinho, quem for pegar ônibus, já vai contar com essa facilidade, com essa economia. E Magno, talvez também, até para evitar que uma pessoa que perda, que passe por um roubo aí desse cartão, fique no prejuízo, né, se outra pessoa for tentar usar. E a gente segue acompanhando para ver essas melhorias que tanto cobram. Obrigado, Mônica. Obrigado, Mônica. Muito obrigada. Deve descongestionar também os terminais, né?